Boa tarde a todos, saudações, Gênesis a voz, o seu repórter virtual, para mais uma notícia, estou aqui para mais um vídeo, eu falo de São Paulo para o Brasil e para o mundo. Bom, tem uma notícia triste, em se tratando de uma jovem que, ao que tudo indica, tirou a sua própria vida. E também pela notícia que nós recebemos aqui, pelas informações, essa jovem, ela era filha de um cooperador de jovens da cidade de Santa Isabel, no Ceará. O que acontece? Essa jovem, ela tinha sido considerada desaparecida. Ela tinha saído para ele comprar pão, pelo que informaram, e de repente ela sumiu, desapareceu. Mas, ontem, no dia 10, ela desapareceu quinta-feira, dia 8, mas ontem, no dia 10, ela foi encontrada. E da maneira que ninguém queria que acontecesse, ela foi encontrada. Nas redes sociais, ao estranhar a demora para a jovem retornar para casa, foi iniciada uma campanha pela própria família para encontrá-la. Ontem, sábado, dia 10, o corpo foi encontrado boiando, no açude Jatobá 2, na zona rural do município. De acordo com informações, essa menina, essa moça, tinha apenas 21 anos de idade. Uma adolescente, praticamente. Em um dos postes, nas redes sociais, ela era definida como uma menina muito tranquila e que nunca saiu sem avisar a família. A jovem era aluna do curso de ciências biológicas no Instituto Federal de Educação. de acordo com o delegado responsável pela região, foi confirmada que a jovem tirou a própria vida. Lamentável, lamentável, irmãos. O que está acontecendo com a juventude? Mais uma jovem, 99% de chance de ela ter tirado a sua própria vida. Uma jovem, acima de qualquer suspeita, estudante na faculdade, ao que tudo indica, feliz, feliz, feliz e, de repente, o que acontece? Conflitos internos, dúvidas internas, coisas que ela não podia falar para ninguém. Falta de comunicação? Falta de conselho? Quem sabe? E assim as coisas continuam acontecendo, ok? Filha de cooperador de jovens do Ceará, encontrada morta, boiando, no açude e, ao que tudo indica, se suicidou. Gênesis, a voz, repórter virtual e mais uma notícia para você. Até breve!